Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Eu gostaria muito de apresentar a minha esposa, mas ela não está aqui. E a gente já aprende uma coisa sobre planejamento, às vezes eles podem dar errado. Mas eu quero dizer que ela, além de linda, é uma mulher virtuosa. Porque a graça é passageira e vã é formosura, mas a mulher que teme o Senhor, esta sim será louvada. E eu tenho uma mulher virtuosa em casa. Planejamento estratégico. Tem alguém aí querendo construir e começar algum negócio? Levanta a mão aí, bem alto. E tem alguém que precisa melhorar o seu negócio? Agora sim. Então essa palestra, essa conversa é com vocês, amados. Peço que agora deixe o chimarrão um pouco de lado, eu estou doido de vontade, estou dois dias quase em crise de abstinência. Quase, mas não tanto. Bom, amados, o que a gente tem para conversar? Vamos começar com uma figura interessante de um homem um pouquinho caído, certo? Um peso sobre as suas costas. Esse cara aqui, ele tem vários sonhos, projetos. Ele recebeu uma palavra na sua vida. Que ele seria um homem próspero. Que através dele, muitas pessoas seriam abençoadas. Tem alguém com essa palavra aqui? Tem? Ah, então estou no lugar certo também. Mas e por que que muitas vezes isso não acontece? Por que que muitas vezes, essas pessoas que têm tantas palavras de prosperidade, de ser um canal de bênção do Senhor, simplesmente acabam desse jeito? E eu quero ser muito objetivo a falar sobre planejamento estratégico, porque eu vou apresentar o culpado de tudo isso. De muitos sonhos frustrados. Vocês sabem qual é? É o diabo. Esse satanás, esse capeta do inferno, ele vive roubando sonhos, tudo que é tipo de projeto, ele atrapalha. Por exemplo, a minha esposa era para estar aqui. Lá foi ele atrapalhar de novo. É culpa dele, não é? Não? Vocês têm certeza? Bom, eu quero dizer que, até mesmo para enganar, é necessária estratégia. Sabiam disso? Se você pegar a Josué 9 e ler sobre os gibionitas, o que eles fizeram para enganar a Josué, é um excelente exemplo de planejamento e estratégia. Pensa, depois reflete com isso na palavra. O que eles precisaram fazer para chegar lá com aquelas roupas todas desmanchadas, aquele pão todo embolorado, duro? Olha o que eles tiveram que pensar para enganar a Josué. É doido, não é, gente? E nós, para fazer a coisa certa, às vezes, deixa para lá. No Éden. Esse capeta estava no Éden, não estava? Estava. Porque ele frustrou os planos de Deus. Pensa, Deus tinha feito Adão certinho, então ele vinha tomar um chimarrão com Adão na viração do dia, heresia gaúcha. Então ele tinha tudo certinho, Eva lá, tudo bonitinho, até que veio aquela danada, aquela serpente, aquele capeta do inferno, de novo. E frustrou os planos de Deus. Verdade? Não. Porque o nosso Deus é um Deus de planejamento. O nosso Deus tem um plano. Então esse plano começa com ele tomando chimarrão com Adão, na viração do dia no Éden, e termina habitando conosco na Terra. Amém? Apocalipse 21. E se ele é um Deus de planejamento, nós somos o quê? Imagem e semelhança. Portanto, logo nós... Plane... Verdade? Vocês têm certeza disso? Então, por favor, levante os planos de negócios de vocês aí agora, rapidinho. Vou dar cinco minutos para vocês. Vamos lá. Afinal, o que é planejamento estratégico? Rapidamente, nós podemos teorizar muito sobre isso. Mas eu quero ser muito prático. Eu acho, quem sabe, talvez... A gente pode falar muito sobre planejamento estratégico. Uma pequena definição. O planejamento permite identificar o que será necessário para que um determinado objetivo seja atendido em um prazo específico. É o que precisamos. Uma definição extremamente prática e simples. Amém? Estratégia é o caminho a ser seguido. É por onde iremos. Então, é o que precisamos para alcançar o objetivo em determinado prazo. E depois a estratégia é por onde iremos. Como faremos para chegar nesse lugar? Bom, eu tenho um desafio para vocês. Alguém topa? Meu Deus, se vocês querem ter sucesso desse jeito e impactar o reino com esse sim, nós estamos lascados mesmo, né? Vocês aceitam o desafio? Sim! Agora eu estou no lugar certo. Quase que fui embora. Bom, eu tenho um grupo de empresários para apresentar para vocês. Posso chamá-los? Sim! Ok. Olha só que turma bonita. Prestem bem atenção nesses empresários. Certo? Olhem bem. Não sei se vocês se identificam ou não. Mas eu vou chamar um outro grupo de empresários. Posso chamar? Aí chegou um outro grupo de empresários. Bom. Eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Antes que vocês comecem a rir mais. Qual desses grupos aqui é o crente e qual que é o ímpio? Hein? Quais são os filhos do mundo e quais são os filhos da luz? Vamos lá, gente. Vou chegar mais pertinho aqui. E aí, o que vocês me dizem? Levanta a mão direita quem acha que esses aqui são os filhos... Como é que é mesmo? Da luz. É, vocês têm fé mesmo, né? Eis, Senhor. Agora vamos lá. Levanta a mão quem acha que esses aqui são os crentes. Pois é. Tem crente aqui? Eu, se fosse você, falar bem baixinho. Olha só, gente. A gente ri, né? Mas isso é de chorar. É de chorar. A palavra deixa bem clara. Porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Isso é vergonhoso. Vergonhoso. parca as ações. Tem alguém se identificando com isso? Não precisa levantar a mão agora, tá? Só ora, Senhor. Tem misericórdia. Gente, qual é a diferença entre eles? É que esses aqui têm uma promessa na vida deles. Né? Serão cabeça e não serão cauda. É ou não é? É ou não é, gente? Agora, esses aqui não estão lascados. Vão arder no forro do inferno. E não vão nem morrer. Coisa linda. Coisa linda. Eu estou com vergonha. Vamos lá. Mas, voltando aqui um pouquinho para a gente ir. Qual é a diferença entre eles? Uma das diferenças. Esses aqui não oram? Oram ou não oram? Jejuam? Temem ao Senhor? São filhos de Deus? Então, por que eles vivem correndo atrás do dinheiro? Também. Vamos lá. É que as ferramentas de gestão, de planejamento, os filhos deste mundo são mais prudentes em usá-las. É verdade isso? Isso fica claro, não é? Porque o povo padece por falta de... Exatamente. Mas não é só por falta de conhecimento. É por falta de ação. Bom. Eu vou apresentar algumas ferramentas de planejamento e gestão. Porque nós somos práticos. Chega das riquezas ficarem na mão de quem não vai alimentar órfão, viúva e necessitado. Chega. Chega dos projetos de homens e mulheres de Deus serem simplesmente limitados pela falta de recurso. Chega. Eu, quando me converti, e está aqui o homem que me falou essa palavra, ele disse assim, Vânios, um homem, um empresário, um homem muito rico, mas sem Deus, ele está fadado à morte. Ele vai fazer coisa só para ele. Mas agora, um homem de Deus, sem dinheiro, ele vai ficar limitado no seu agir. Mas ele me disse uma coisa, bota dinheiro na mão de um homem de Deus, na mão de um homem de reino, o estrago que ele vai fazer no inferno. E é disso que nós estamos falando, amados. Chega. Chega de ser o pobre, o feio, o burro, e o que mais? Não. E olha só, quem está nos lugares, até no slide eles estão tomando um espaço maior. Não, os clientes estão tudo acuados lá, tem que estar até dormindo já. Certo? Bom, eu vou apresentar ferramentas práticas para você sair desse ostracismo, amado. Amém? Amém. Vocês estão dormindo? Não. Porque eu vou falar de estratégia, vocês lembram do Capitão Nascimento, né? Quem dormiu, ele botou a granada na mão. Então, se liga aí. Tem alguém querendo começar algum negócio? Pode levantar a mão. E não sabe como, né? Tem uma ideia muito boa, né? Está cheio, tem uma palavra de Deus, mas não sabe como começar. E, então, essa mulher de Deus aqui vai nos ajudar. Interessante, quando eu coloquei a figura de uma mulher aqui, não foi à toa, amados. Não foi à toa. Eu creio, eu não só creio, nós estamos vivendo isso. Que muitas mulheres são excelentes empreendedoras e estão simplesmente travadas dentro de casa. Eu tenho um exemplo de uma amiga que me inspirou e ela está aqui e ela sabe quem ela é. E se ela começar a chorar, vocês vão identificar. Que é uma referência. Porque era uma mulher com uma carreira extremamente bem sucedida. Aí ela engravidou uma linda filha. E, simplesmente, ela abdicou de uma carreira extremamente vitoriosa e promissora para cuidar da sua família. Mas, só que, amados, ela não parou nisso. Ela começou a empreender. E, hoje, essa mulher cuida do seu marido, cuida da sua filha e tem um negócio extremamente próspero. da sua casa, ela vende para o Brasil inteiro. Lindas joias, não é, Thaís? Falei. Falei. Você é uma referência para muitas mulheres que, hoje... Eu prometi que não ia chorar, porque o cara que fala de estratégia é o cara mais seco. Desconta 30 segundos aí, por favor. Bom, Business Model Canvas, ou BMC, é um quadro de modelo de negócios. Eu vou explicar ele um pouquinho aqui, para você, como é que eu faço para tirar essa ideia maravilhosa que Deus me deu e colocar no papel. E não só colocar no papel, colocar em prática. Nós vamos ver isso, amados. E, para quem já tem o carro andando, duas ferramentas. Uma delas é de diagnóstico, que é a matriz SWOT, ou FOFA. Não sei se alguém conhece a FOFA. Não, não é a sua esposa. Então, para quem já tem o carro andando, quem já tem empresa e precisa melhorar, certo? Quem não precisa melhorar, pode ir embora também. E, para colocar isso em prática, nós temos o PDCA. Então, uma ferramenta de diagnóstico, que é a matriz SWOT. E uma ferramenta de implementação, que é o PDCA. Aqui nós vemos, lá, fortalezas e fraquezas, oportunidades e ameaças. E aqui nós temos, no PDCA, que é plano de ação, planejar, fazer, controlar e ajustar. Como você vai colocar esse negócio para funcionar? Chega de ficar parado. Vamos lá? Não, vamos ficar aí, gente. Vamos ficar palestra. Bom, esse aqui é uma ferramenta muito cara para você utilizar. Você precisa de uma folha de papel e uma caneta para fazer. Só. Não, você precisa do Espírito Santo. Porque, sem ele, você não vai para lugar nenhum. Você vai fazer a sua vontade e não a vontade dele. Bom, eu não vou explicar todo ele, certo? Porque a gente tem um tempo ali, aquele demônio do não para nunca, certo? E o pior é que eu já te conheço de outro lugar, né? Da sala de aula, né? Toda semana ele está lá. E o Mikael atrás. Exatamente como eu estou lá, né? Ou tem coisa que não muda mesmo. Então, aqui, gente, aqui você vai conseguir detalhar, tirar a ideia que você tem na mente e transpor ela para um papel. Ou tem algumas ferramentas, também tem programas disso. Olha, você procura tanta coisa no Google. Você procura até conseguir fazer pão sem farinha. Por favor, entra lá e procura sobre o plano de negócios. Business Model Canvas. Certo? Você não precisa gastar uma fortuna para aprender isso, não. Isso está ao alcance de vocês. Eu acho também que nós vamos fazer um curso disso aqui no GPS. O que vocês acham? Hein? O que vocês acham? É um plano de negócios no modelo do céu. Amém, então. E eu quero mostrar para vocês algo na prática, né? Sabe o que é isso? Isso. Isso. É um Canvas que eu fiz há seis anos atrás. Ah, eu esqueci. É legal usar o post-it. Então, vai sair muito mais caro. Não é só a folha de papel. É só para... Está lá no telão. Está lá. É só para vocês terem ideia que é real. Esse plano de negócios, tá? Esse Canvas, eu escrevi ele há seis anos atrás. E esse Canvas é a base, foi a base para o Mevan Academy. Para muitas das coisas que nós temos hoje funcionando no Mevan Academy, vieram. Se você olhar, não vai dar para ler direitinho. Inclusive, GPS. Olha lá, empreendedores e potenciais empreendedores cristãos. Esse Canvas é para vocês. Foi pensando em vocês que isso foi feito há seis anos atrás. Isso é planejamento. Bom, isso aqui é a fofa. Olha que fofa. Não é uma fofa. É uma fofa. Mas, às vezes, essa fofa nos fala cada coisa, gente. Por exemplo, aqui. Aqui nós temos Fortalezas, que é o que a empresa tem de bom. Esse aqui é um case verídico. É um escritório, um laboratório de análises clínicas. Um excelente laboratório, com mais de 20 anos, certo? Mas a gente foi fazendo uma análise dentro do negócio. Os principais pontos. Uma empresa com tradição. Uma série de coisas boas. Mas eu quero meter as fraquezas. Que foi o principal ponto que a gente analisou. Então, ali nós identificamos como fraquezas uma falta de política de precificação. Então, eles tinham uma tabela de preços. E eu perguntei, ok, de onde vocês tiraram esses preços? E aí, sabe aqueles empresários com aquela cara assim de... Aí eu perguntei... E eles não eram crentes. Não ia dizer que foi o Espírito Santo. Mas, não. Aí eu perguntei, eles... Não, a gente foi fazendo. Nenhuma metodologia de precificação. Nada. Nada de métodos. Então, assim, os fluxos de trabalho eram simplesmente inadequados e contraprodutivos, principalmente para o laboratório. Oportunidades. E aí nós... Uma coisa legal aqui. Nós identificamos que eles tinham o melhor espermograma da cidade, da região. Só que, detalhe, eles tinham o menor preço da região. Incoerente, não é? Eles tinham o melhor espermograma, analisavam pelo menos 20% a 30% de coisas que os outros não faziam e tinham o menor preço. Não estavam sabendo se valorizar, porque não tinha uma política de precificação. Coisa simples. Coisa que vocês têm, né, gente? De dúvida. Eles é que não tinham. E a gente identificou as ameaças. Por exemplo, a saída de um... De um funcionário-chave. Claro que você já tem isso. Bom, depois de feito o diagnóstico, nós fomos para a ação. Que ferramenta nós usamos? PDCA. Exatamente. Identificamos as metas, analisamos de onde veio aquele problema. Qual é a raiz daquele problema? Para podermos atingir as causas. Elaboramos um plano de ação e treinamos o pessoal e... Bora lá fazer. Verificamos os resultados e depois padronizamos os positivos e revemos aqueles que precisavam ainda ser melhorados. Simples, né? Eu quero trazer para vocês uma prática. Eu acho que tudo que a gente faz, a gente deve se ter como exemplo. Amém? Eu quero trazer para vocês um exemplo real daqui. 22 de abril de 2016, eu e o pastor Davi começamos a orar e planejar o que hoje é conhecido como Mevan Academy. Toda quarta-feira estávamos lá, orando, conversando, escrevendo, pensando, analisando. E aqui são as primeiras planilhas. O pastor Juscelio disse que eu sou o homem das planilhas. Eu tenho planilhas até para fazer churrasco. Consigo maximizar o resultado minimizando o custo. Verdade, até o percentual da open capita de consumo de custo. É a doideira. O Gui, se o Gui... Não é Gui? É, o financeiro lá. Então, assim, esse foi o primeiro projeto. Nós apresentamos... Essa aqui é a reunião que nós fizemos com toda a direção da Casa Mevan, apresentando, na época chamamos de plano geracional de educação. Isso. O que hoje virou Mevan Academy. Então, detalhe. Todo planejamento dá certo? Não. Minha esposa não está aqui. Eu já falei para vocês. Então, assim, tudo que nós projetamos, nós tínhamos como meta, em 2017 e 2, começar um curso de bacharelado livre. Começamos? Não. O planejamento pode não dar certo. Mas olha o que nós fizemos. Aqui, já é o Mevan Academy. O nosso slogan, ele fala muito de quem nós somos, o nosso propósito, o porquê dos planejamentos. É um lugar em Deus para descobrir e impulsionar destinos. Então, nós começamos a confeccionar materiais. Essa aqui é a Escola de Ministérios de Aixará, que tinha duração de quatro anos. Nós fizemos uma remodelação. Esse aqui é um ambiente virtual. Há muitos anos, as pessoas perguntavam, quando é que o Mevan vai ter ensino online? Quando é que o Mevan vai ter ensino online? É verdade, não é? E agora tem. Hoje, o nosso ambiente virtual tem mais de 1.137 alunos. Dentro do ambiente virtual. São mais de sete nações atendidas aqui. Não sei quantas cidades. Aqui, hoje, são sete polos dentro do Brasil. Segundo semestre, nós vamos avançar para 17 polos. Então, aqui é Belo Horizonte e Nova Mutum. Exatamente isso. Então, vocês estão vendo. É uma escola, gente, que não funciona mais só em Itajaí. Alcançando e levando o ensino de qualidade do reino para o Brasil e, quiçá, para fora do Brasil também, amados. Olha que lindo, não é? Isso inspira, não inspira? Inspira, não é, gente? Bom, agora eu tenho dois recados especiais que a gente não pode esquecer. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com o que acabar? Quem tem feito isso? Amém, pastor. Amei a sua palestra. Parece que veio o gancho certinho para cá. Só que tem um detalhe, amados. Eu tenho outro conselho. Bíblico. Uns confiam em carros e outros em cavalos. Mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Nenhum planejamento, nenhuma estratégia substitui o agir e o querer de Deus. Absolutamente nada. As ferramentas são cooperadoras. Elas não são o Deus. Porque os planejamentos podem falhar, mas o nosso Deus não falha. Amém? E essas ferramentas são de Deus, não são de Deus, são do mundo? Como é que Golias morreu? Com uma pedra, né? Não. Na minha Bíblia diz que ele morreu com a própria espada. A espada foi usada por Golias para matar quantos homens de Deus? Mas uma espada na mão de um homem que foi em nome do Senhor, acabou com Golias, com o gigante, com a própria ferramenta. Então, amados, as ferramentas de gestão, o nome já diz, são ferramentas. Uma faca, você pode passar manteiga e dar para o mendigo ou cortar a garganta dele. A diferença vai ser quem está usando. Amém? Opa! Alguém apareceu aqui de novo. Quem será que veio agora? Ih, olha ele aí de novo. Esse safado, esse capeta voltou. Mas eu aprendi uma coisa com o pastor Ângelo Basso, ontem. Que ele só veio para isso aqui. Ele não é o nosso sparring? Ele é o nosso sparring e veio para apanhar, não foi? E agora, vamos dar um box nele? Então, vamos dar um box nele. Vou guardar aqui, botar as luvas. É o seguinte, amados. Começa a aquecer, não é? Se você vai estar frio, aí começa a aquecer. Faz aí um exercício. É o seguinte, como é que nós vamos dar um box nele? Com as mãos? Não. Agora, amado, vocês vão repetir comigo? Vão ou não vão? Vocês nem sabem o que é, como é que vocês vão dizer que vão? Nossa, vocês estão mal de planejamento, não é? Mas estão bem de obediência. Parabéns. Amado, coloca a mão na sua cabeça e repete comigo. Sai mentalidade de derrota. Sai mentalidade de derrota. Sai mentalidade do improviso. Sai mentalidade do improviso. Sai mentalidade do depois eu faço. Sai mentalidade do depois eu faço. Sai mentalidade do deixa assim mesmo. Sai mentalidade do não sou capaz. Sai mentalidade do eu não sou criativo. Sai mentalidade do eu não sou criativo. E sai mentalidade do eu não consigo planejar. Sai mentalidade do eu não consigo planejar. Aleluia! Mas não acabou. Segura aí, senão eu perco mais tempo. Não acabou. Se a gente deixar isso vazio, o que vai acontecer? Volto com mais sete. No caso aqui, com mais quarenta e nove, que foram sete. Agora sim, amados, coloca a mão na sua mente de novo. Mas aqui, na sua fronte. Agora repete bem alto, com todo o seu coração. Vem Deus de planejamento e gestão. Deus de ordem e organização. De zelo e dedicação. Vem Deus de criatividade e realização. Aleluia! Esse é o nosso Deus. Agora tem um compromisso de vocês. Pois é, linda! Agora nós vamos repetir juntos, tá? Eu me comprometo a orar e buscar a melhor maneira a melhor maneira de planejar para o propósito de Deus se cumpra na minha vida. Levanta a mão bem alto. Eu pego a espada de Golias e corto a mentalidade grega e corto a mentalidade grega que separa o secular do sagrado. As ferramentas de planejamento e gestão servirão ao propósito de Deus! Servirão ao propósito de Deus! Aleluia! Amados! Para finalizar, eu tenho um áudio. Não dá nem um minuto. E eu quero mostrar para vocês, vocês vão ouvir o porquê de tanto planejamento. Por que nós estamos planejando e orando desde 22 de abril de 2016. O que nós esperamos? Sobre a aula de ontem, a gente chegou, sentemos, conversamos com ele, a gente passou para ele o que a gente aprendeu sobre assistir, sobre TV. A gente conversou com ele que não é bom ficar muito tempo de frente da TV, tem que dormir mais cedo, porque prejudica não aprender na memória. Eu conversei bastante com ele, Maldiva, e graças a Deus ele entendeu. e a gente perguntou para ele o que ele queria que a gente mudasse para o lado dele, o que estava faltando entre eu e o pai dele. E ele falou que ele estava querendo mais amor da minha parte. Não quer dizer que eu não dou, eu dou, tá gente? Mas ele, eu acho que é pouco, porque ele me pediu mais. E eu louvo a Deus por causa disso, por esse momento com o meu filho, porque ele falou isso. Essa é uma aluna do polo de Nova Mutum, Mato Grosso. Depois de uma das aulas que nós planejamos e executamos para a honra e glória do Senhor. Então, amados, eu tenho um pedido para você e eu encerro aqui. Planeje, planeje muito, faça o seu melhor, mas faça para a glória de Deus. Amém! Amém!